Bom, eu queria falar que o filme é genial, o Salvar é genial e eu me recordo hoje em dia, depois de tanto tempo, que eu assisti A Menina do Lado em 87, eu tinha 16, 15 anos de idade e eu lembro que foi um dos filmes mais lindos que eu vi na minha vida e anos depois eu vim a conhecer o Salvar e o cara que eu sempre admirei, assim, é amigo dos meus amigos e meu amigo também. Pra mim é um prazer estar aqui hoje, ver todas as pessoas aqui reunidas e comemorando e vendo esse último trabalho do Salvar, que vale a pena ser visto, vale a pena entrar em cartaz, é um tipo de filme que pode abrir portas pra outro tipo de cinema, outros cineastas que queiram também fazer esse tipo de filme. com mais erotismo mesmo, com mais intensidade, mas com profundidade estética e o filme é muito bom, vale a pena e parabéns, Salvar, parabéns a toda a equipe.